Olá, Bárbara! Olá! Como estás? Tudo bem? Muito bem! Gosto de ver de cabelo apanhado. Eu gosto de ver hoje como estás vestida. Estás muito gira! Olha, adoro. Aproveito para dizer que a Inês Oliveira, eu tenho estado ali atenta aos Facebooks, já foi à minha página perguntar de onde é que era a minha t-shirt. A Inês Pepe Jeans. Bem como as calças também. Bárbara, contas-te tudo. Qual é o tema de hoje? Muita gente já está de férias, já acabaram os exames, já andam pela praia, anoitadas. Então trouxe looks para ver um copo, para ver uma jola, comer caracóis. Mas é preciso ir sempre em bom, não é? Sempre gira. Para a parte de cima trouxe um top normalíssimo, muito fresquinho, preto e levezinho que dá para pôr com tudo. Posso tocar? Toca lá. Parece que tem... Que giro. Isto dá para virar duas vezes? Não, isso não dá. Parece, mas não dá. Mas tem o interior branco e a parte de fora preta. É muito giro. E é assim levezinho. E é assim largueirão. Se estivermos com um escaldão não há problema. Não dói. E depois, para pôr por baixo, uns calções. Estes com da Mango. Olha, mas que bem. São giros. São muito giros. Tem que estas bolas, não são taxas, são mais bolas. Sim, exatamente. Bem curtinhos. Sempre para as meninas ficarem com umas pernas sensuais. Gosto como fizeste o ênfase de bem curtinhos. São bem curtinhos. E depois, para compensar isso, trouxe umas sandálias. Que é para alongar a perna e para ficarem mais bem compensadas. Aqui um padrão limpar para compensar o branco, o preto e o branco dos calções e do top. Dar um bocadinho de cor para dar assim um troco. Um bocadinho de padrão. E gosto dessa carteira. E a carteira em camurça é um laço. Que é gira, não é? Olha que gira. Mas que bem. É gira. É muito fofinha. E dá para usar sem ser... É de camurça mesmo? É. Oh, vou tocar. Estão bom. Gosto. E tem uma cor. Não é vermelhão. Sim. Mas também não é um laranja. Laranjado. Assim, pó vermelho. É assim uma cor estranha. Mas é muito gira. Muito gira. Sim senhora. Então posso. Podes pôr por aí. Olha, que acessórios é que aplicavas aí? Olha, acessórios. Isto já tem muito dourado, não é? Tem aqui estas taxas douradas. Ou optarem por umas pulseiras ou por uns brincos grandes. Que agora no verão também apetece andar de brincos. Assim mais compridos. Assim uma coisa mais comprida. Ou com cor. Se quiserem pôr... Agora também há muita mania das linhas com florescentes. Das miçangas florescentes. Também fica giro por aí ser uma coisa a apimentar. Um pontamentozinho de cor. Um pontamento de cor. Mas também nada demais, não é? Nada demais porque menos é mais. Menos é mais. Exatamente. Não tem problema. Vamos aqui a este lado, Bárbara. Mostra-me então com os rapazes. Vamos aos rapazes. Os rapazes também. Como já está imenso calor também andarem de calças e coisas grandes e camisas também não apetece. Então trouxe aqui uma camisagem, uma t-shirt às risquinhas que é uma coisa que dá sempre jeito. E fica sempre bem no verão, não é? E fica sempre bem. E apetece imenso usar risquinhas brancas. Tem aqui um apontamento a fingir que tem um bolso. Não para ser muito sério, para ser um bocadinho mais descontraída. E combinar com as calções beige, normais, fresquinhos. É bom também ter essas peças, essas partes de baixo que sejam versáteis, não é? Versáteis, os beige, os caquis. Com cores básicas. São cores que dá com tudo. Com azuis, bordões, vermelhos, verdes. Dá com tudo. Menos com duas cores em cima e em baixo. Isto é que não pode ser. Isto já é pior. E os ténis? E os ténis? Exatamente. Uns azuis, normais, escuros. Já vos disse. Ténis com o aspecto. Não andarem mal ao aspecto quando vão ter qualidade. Estes têm a ser impermeáveis? São? Não são muito impermeáveis. São fresquinhos. Olha, toca lá no tecido. Estes são da Pull&Bear. São fresquinhos. Pois são. São assim os picotatos. Exato, cuidado. São muito giros. E entretanto, queria dizer também que as promoções já andam aí. Pois é. Tudo a 50% por todo o lado. Tudo a 50%. A vida está difícil. Então as lojas optaram por baixar os preços. Promoções ainda não são saldos. Os saldos ainda têm uma altura oficial. E achas que é boa altura para... É ótima altura. Aproveitem já. Comecem já a ir sem tempo e já estão de férias. Porque há peças que esgotam logo e vão logo ao ar. Então, se sabem que querem aqueles calções ou aquele top, vão à procura e comprem já. Porque há preços mesmo. Fazem-se bons negócios. Porque, às vezes, nos saldos as coisas já estão todas despedidas. Sim. Vejam no Facebook das marcas. Ah, hoje há uma promoção só hoje, 20% ou 30% de desconto. Portanto, estejam atentos a isso. É ir procurando. Exatamente. Olha, Bárbara, quem tiver questões sobre as roupas, eu sei que às vezes as meninas especialmente. Sim. Mas meninos, ponham os olhos nisto também. Que às vezes querem saber de onde é que é uma peça específica. Sim, de onde é que é uma coisa. Perguntem. Como é que é para entrar em contato contigo. Exatamente. Olha, mandem-me um mail para o modabarbara.cc arroba gmail.com. Vão ao meu Facebook, barbadoostylist. Ou ao meu blog, que é o meu nome, barbado.blogspot.com e perguntem-me. Vejam o vídeo que eu vou lá pôr e por aí todas as novidades. E tu dizes sempre de onde é que é a roupa e estudias dúvidas caso haja alguma, não é? Caso haja alguma, mas eu tenho uma novidade para hoje. Como? Não sei se lembras do passatempo que eu lancei. Verdade? O passatempo que eu lancei a semana passada. Conta lá. Tive imensa gente a aderir, rapazes também. Queres relembrar o que era o prémio? Era um vestido da Nikita. Assim, aquele giro com folhinhos e um zip. E os calções da Lightning Bolt bem gires para rapazes. Bem gires também. Então pronto, após o random.org escolher aleatoriamente quem ganhou, os vencedores são... Então, a rapariga é a Melissa Soares e o rapaz é o João Moreira. Parabéns aos dois. E eu logo à noite mando-vos um e-mail com toda a informação. Tu vais entrar em contato com eles. Vou entrar em contato com vocês. Esperem que... Aguentem que eu vos mando um e-mail. Meninos, depois põem aí a roupinha. Tiram uma fotografia. Exatamente. E põem aí no nosso Facebook para nós vermos... Sim, queremos ver o resultado. Exatamente. Isso é que era. Bárbara, obrigada. De nada. Vai então entrar em contato com os vencedores que já se devem estar a roer. E para a semana há mais novidades. Certo? Beijinhos, Bárbara. Até para a semana. Tchau, tchau, tchau. A宣ex é que vem o Sin.